A Câmara Técnica Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher foi criada em 2009 e é composta por vários órgãos dos movimentos feministas do Estado. Neste encontro, provocado pela Coordenadoria Estadual de Políticas dos Direitos das Mulheres, busca articular mais uma vez a rede feminista em torno do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Violência que ganhou notoriedade na imprensa nos últimos meses. É interessante que a gente possa reativar essa Câmara Técnica para que os órgãos possam dizer para a sociedade o que é que tem feito em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. E aí essa Câmara Técnica se reúne hoje no sentido de iniciar esse trabalho e planejar as ações para os anos seguintes. Para a Subsecretária de Segurança Pública, o grande desafio ainda é estabelecer a diferença entre um simples homicídio e um feminicídio. Nós só estudamos, todo domingo a gente estuda todos os casos de feminicídio. Nós adentramos no inquérito, porque nós nunca achamos que o inquérito está bom. Sempre pode ser melhorado. E o feminicídio, ele nos dá o lado oculto da violência. Ou seja, nós podemos dizer, uma ameaça, ela pode sim, mulheres, consistir num futuro feminicídio. Ela pode sim, delegadas da mulher, todos os delegados e delegadas. Uma ameaça, se não for bem investigada, o senhor pode ter, e a senhora, uma responsabilidade por uma perda de uma vida. O promotor do NUPVID, Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, destacou a importância da união da sociedade no enfrentamento da violência contra a mulher. É interessante nós fazermos essa discussão até para dizer que a Lei Maria da Penha avançou no sentido de trazer dignidade a essa mulher. Não é possível agora queremos retroceder aplicando uma justiça chamada de restaurativa para retroceder o que as mulheres conquistaram ao longo do tempo. A reunião da Câmara Técnica foi presidida pela vice-governadora Margarete Coelho, que está interinamente no comando do governo.